Música Cadê os relatores do Grupo 1? Quem são os relatores do Grupo 1? Tem mais alguém que vai acompanhar também a relatura para justificação ou para melhorar o entendimento? Pode ser Uma representação do Grupo 1 apenas Só para poder falar Então a relatora do Grupo 1 vai falar Vai colocar para nós aqui Tá lá em cima? Tá visível lá? Tá Então Ok? Não, tá ligado, tá ligado, tá ligado Não, eu preciso também estar aqui acompanhando os processos Não, porque essa mesa é rápida Somente para poder vocês só exporem aqui rapidinho, tá? Então vamos lá E aí você vai lendo as propostas e já vai vendo Então, você é assim, proposta 1 Então ela vai ler, tal E aí se precisa de justificação para entendimento maior da plenária Tá? A plenária se manifesta, tá? Levanta a mão que quer o destaque Quer fazer o destaque, quer acrescentar alguma coisa Quer melhorar alguma coisa a mais Se tiver Se há consenso, tá? Então só coloca Aprovado? Aprovado Eu sou Pina Grande E se juntamos ali para apresentar propostas Espero que sejam aproveitadas para vocês E que sejam realmente implantadas, né? Porque esse é o maior desejo A primeira proposta é a formação de grupos de estudos E onde estudantes, professores, a comunidade e o movimento negro de liderança participam É, sobre a temática A segunda proposta é a formação de núcleos de estudo Participação e desenvolvimento da comunidade negra Nos IEF, nas universidades Carlos, é do grupo Nós que esclarecemos Para querer esse respeito Mas o que eu falei antes Eu já falei antes da plenária e dos grupos É que em decorrência da plenária Majoritariamente está o IEF Então a gente vai estar focando aqui O terceiro ponto de liderança negra Está na Paraíba Está com essa colaboração da Malum Então a gente vai estar assim Colaborando com vocês, nos IEFs Então está restrito aqui as propostas Para a implementação dos IEFs da Paraíba Tá? Então não tem a proposta aqui para o governador Ou para a presidência Depois você contesta E quem vai trovar é a cintura Não, não, tudo bem Olha, uma questão de ordem Ordem Uma questão de ordem Uma questão de respeito aos trabalhos Nós não vamos polarizar Nós vamos organizar Certo? As propostas deverão ser apresentadas Em dez minutos Com a complementação do grupo A plenária aprova A proposta que a colega está apresentando É a implementação dos núcleos de estudos Dos IEFs da Paraíba Não tem nenhum questionamento quanto é isso Tem menor questão Que é da própria lei Então já esclarecemos do grupo Terceira proposta é a formação de educadores e gestores Quarta proposta Inclusão nos conteúdos da cultura afro-brasileira O sacerdote da religião da matriz africana Ministrado ou assessorado pelo sacerdote ou a sacerdotisa Temas para a formação Capoeira e capoterapia Influência da matriz africana na ciência e na tecnologia Entre outros Sexta proposta Incluir as cotas raciais dos IEFs E em programas de benefícios estudantis Sétima proposta Expandir o projeto de caminhos da escola Oitava proposta Incluindo os planos orçamentários, financeiros Verbas para a participação de estudantes Em eventos intercampais e entre outros Intercampos, desculpa Nono proposta A influência do conhecimento da matriz africa Na ciência e na tecnologia E o professor-tutor da matriz africana E professores da instituição Ou seja, assessorando o professor da instituição Para debater o assunto com os alunos Décima proposta Se não Ah, então são várias novas propostas Obrigada Um beijo É uma plateia A plenária Deseja um esclarecimento De algum dos pontos que foi apresentado Está claro? O grupo Gostaria de complementar? Bem rapidinho Nessa questão aí da inclusão de conteúdo da cultura afro-brasileira A questão é o seguinte Atualmente a gente estuda muito a questão da cultura E os conteúdos de história São voltados ao pessoal da Europa Como a gente pode ver A questão brasileira Afro-brasileira é pouco falada Tem a questão que o mestre falou ontem na terapia A criação Como foi que surgiu a peijoada Tem também a questão da capoeira Que é pouco desplanada E você chega na sala de aula E vai convidar um aluno Para participar de um esporte Que é o profeta O futebol Que é a cultura europeia E não valoriza a cultura brasileira E para valorizar a cultura brasileira Tem que começar da educação Então tem que ser explanada Essa questão dos conteúdos De história Já para formar Fomentar também A questão de base Para conseguir outros conquistos Futurais Na parte que ele falou Dos esportes Da capoeira Eu indicaria que Antes da implantação Dos esportes Seriam gerados Poderiam ser Feitos congressos Da origem Da capoeira Da capoterapia De como ela surgiu O privilégio Que a gente tem Que elas De ser brasileiros E a origem africana Também Por que a gente Treinar elas Antes da implantação Porque na maioria das vezes Quando tem a implantação Da capoeira Capoterapia Muitos alunos Não conhecem E deixam de praticar Por falta de Fundamentos Era isso que queria falar Obrigado Bom Bom Implementando Todas as falas Aqui Eu quero deixar Bem claro Certo Que A nossa Intuitos Sacerdotes De religiões Afrodescendentes Afromatrices Então Nós Temos Um intuito De desmistificar Certo De esclarecer Nossas culturas A riqueza De nossas culturas A questão Da etnia A questão Da ética Dentro Da religião E também O consenso Da sociedade Porque Racismo É em qualquer É raça Cor Certo gente E religião Ela está incluída Em todos os temas A sociedade Foi constituída Pela Pela Colonização Então Os burgueses E os europeus Foram responsáveis Pela nossa Colonização E A data Disso O que o Princesa Isabel Assinou A oforria Dos escravos E deixou As lacunas Na sociedade Sem ser preenchida E depois de 100 anos Estamos aqui Gritando Pelos nossos direitos E eu só tenho Só a agradecer Obrigada Bom Carlos deu uma ajuda Nessa redação Mas Eu quero deixar Na Ideia Que o grupo Colocou Que na inclusão Dos conteúdos Na inclusão No currículo No debate Dos conteúdos Afro-brasileiros Quando a A equete Aqui A nosso lado Valquíria Nos colocou Que quando se tratar Da questão Da religiosidade Da religião Além de De ver Toda essa questão Das diversas etnias Que compõe Todo esse processo Ser orientado Ser orientado Ou até mesmo Ministrado Pelo sacerdote Ou pela sacerdotisa Porque ele tem Toda uma propriedade De desmistificar As questões Que estão postas Então é do jeito Que está aí A inclusão Dos conteúdos Ao se tratar Desse conteúdo Ao se tratar Desse ponto É necessário Um assessoramento Ou até Administração Disso Pelo sacerdote Ou pela sacerdotisa Certo? Da matriz Religiosa São dobreu Ou Umbanda Ou outros Que para mim É tudo novo Mas já está Incluso Na minha busca De maiores conhecimentos Então acho que A gente encerra As informações Agora Para a Assembleia Aprovar As propostas Que deu de lá Tem o tempo Que tem sido assim Exímio Pessoal Deixa aí Se há uma aprovação Da Assembleia Das propostas Que foram Colocadas Aprovado Pronto Acho que a educação Fechou Da vez Obrigado Grupo 2 Da Saúde Por favor Acho que Aqui nós É só Primeiro Por favor Onde Onde A unidade, o segundo grupo, o grupo de políticas, grupo 2, políticas de saúde para a igualdade da juventude negra. Então, a tradução de relatores estão aqui. Então, bom dia, eu faço parte do IEF, eu mantei, então, o nosso grupo ficou com a saúde. Aqui vamos falar dos aspectos negativos na saúde, que é a falta de atendimento ou atendimento na saúde, pouca qualificação de atendimentos, inadimplência em casos de urgência, propostas para o melhoramento da saúde, habilitar uma melhor estrutura dos postos médicos, qualificação adequada dos profissionais envolvidos no atendimento, uma melhor distribuição de atendimentos de médicos policiais, de professores, certo? E a gente não vê isso. Hoje tem o salário de um jogador, é bilhões, é milhões. E assim, você vai com qualquer coisa, qualquer emergência é um discurso, os idosos, gestantes, ali nos corredores dos hospitais. Medicação não tem. E aí, para você marcar uma ficha, uma consulta, é meses, meses, a pessoa morre e não é atendido. Isso é um bom, absurdo. Pode ser, e um cara desse, um jogador de futebol, mal sabe falar, mal sabe dar entrevista. Se muito tiver de primeira parte da série, a gente que passa anos na faculdade, eu amistaria em relação a eles, isso não dá para correr atrás de uma bola, a prática racista, a gente não pode ter bola, não é verdade? Então, a questão da saúde, eu acho que não tem isso de etnia, não tem pobre, não tem negro, nem branco. Eu acho que a questão desfavorável é a raça pobre, certo? Porque o rico pode pagar um plano de saúde, o rico não enfrenta a fila, e o pobre? Onde é que fica? Não é verdade? Passa a companhia com a Erika. Bom dia, gente. Eu estudo no IEF, sou estudante do IEF de Patos, e eu vou falar para vocês algumas propostas para o IEF, a respeito da saúde. Como ela disse, do nosso ponto de vista, a saúde não está relacionada, assim, claro que está relacionada a negros, a etnia, as cores, mas também a gente vê mais como desfavorável para os pobres. Porque quem tem, como ela disse, dinheiro, consegue. Você chega lá, chega num posto ou num hospital, por exemplo, chega aqui, ah, quem é? Qual é o sobrenome? Ah, é fulano. Ah, não, venha, venha aqui, o que é que você tem? Chega um pobre, não investiga, qualquer tipo de coisa, ou até mesmo negro, chega, aí, peraí, o médico chega, olha assim, não, tem isso, assim, toma, toma isso, chá, pode ir para casa. Ou então, não, não tem nada, não. Quando a gente estava conversando, a gente falou sobre vários casos, desde o livro. Então, como a gente está falando em relação ao IEF, as nossas propostas são. A primeira delas é o auxílio à saúde aos estudantes de um modo geral. A segunda é a implantação de postos de saúde nos IEFs, com uma equipe adequada e de multiprofissionais para atendimento aos alunos. A três, para que todos os estudantes sejam atendidos nos postos de saúde nos IEFs sem discriminação, analisando adequadamente as doenças e agravos, com vista à saúde integral da população negra. E integral, no caso, das outras populações também. Quarta proposta. Que nas residências estudantis tenham profissionais adequados para acompanhamento e orientação desses estudantes. Essa proposta quadra a gente usou mais no caso que houve na faculdade, que a menina engravidou e foi expulsa. Bom, ela residia numa residência estudantil de lá. Aí não sabemos ainda o fato se foi porque ela infringiu alguma regra. Deve ter sido por isso, porque ela foi expulsa. Mas, do nosso ponto de vista, achamos que a atitude não deveria ter sido essa, uma expulsão. Porque assim prejudicou tanto ela, quanto a criança que ela carregava no ventre. E se ela estava ali, é porque ela não tinha outra moradia para residir. Ela não tinha onde ficar. Então, por que ela foi expulsa? Claro que deveria ter uma punição, mas não ter punição adequada e que não prejudicasse nem ela nem o bebê que ela estava esperando. E o rapaz, que com certeza ela não foi sozinha, o rapaz simplesmente não teve punição. Também não foi expulso, continuou lá estudando. E ela simplesmente perdeu um ano, talvez, sei lá, pode até ter doenças psicológicas também, porque isso eu creio que afeta o nosso psicológico. Você pode agravar outros tipos de doenças. Então, a nossa quarta proposta foi em vista disso, desse caso. Porque eu acho que não foi a primeira vez, nem será a última, creio eu. Então, para visualizar mais nos métodos que tem de se fazer em relação aos alunos. E a orientação também nas escolas, tem mais palestras sobre esse tipo de assunto. Também, como o Matelinho falou, dos negros também tem mais palestras, tem mais aulas sobre isso. Eu acho que isso é muito importante. Então, essas são nossas propostas. Alguém disconda ou tem alguma coisa para complementar? Todos estão de acordo com elas? Eu queria um propósito a mais. Eu queria, assim, em vez de estar na doença, eu queria estar na saúde. Para uma noção da saúde. A gente teve palestra, cuidado, porque a gente não quer qualquer coisa, tá? Não precisa de balançar mais, entendeu? E a ilusão da medicina natural. De maneira que a gente é uma autoridade. Então, eu acho que a valorização da medicina natural. Isso não existe, isso desapareceu. Porque é uma pequena que nós temos, entendeu? Então, eu, tratamento atrás com chá, com ele. Eu vou trocar tanto com isso. Entendeu? É não. Não tem que ter muito fácil. Para imensão, reconhecer os recursos que tem em cada comunidade. A Secretaria de Divulgações, a Secretaria de Municipal, vai ter 200 recursos que tem que dar uma comunidade de previsão. Hoje, a questão da alimentação, a questão do exercício físico, que recentemente é que descobriram que isso era bom. É como a gente colocou aqui. A importação de postos... Infelizmente, isso termina uma reeducação na sociedade, porque muita gente não conhece. Eu acho que tem que ser o quê? A mídia tem que entrar, entrar com a marketing é muito importante. Não é verdade? É verdade. Com certeza. É verdade. E é uma riqueza natural, porque infelizmente o nosso remédio é uma droga. É verdade. É verdade. É verdade. Então, a gente colocou aqui a implantação de postos e de profissionais, de multiprofissionais, ou seja, de todas as áreas, entendeu? Nesse sistema. A gente acrescentou aqui, promoção da saúde, inclusão da medicina natural, que a gente vai falar, né? E desenvolver atividades físicas, capa-terapia, por exemplo, a terapia do abraço. É? Mas antes de eu passar para ela, eu quero... A gente vai falar sobre diaterapia, não é? Carmo-terapia... Do maior geral, né? Sim. E a terapia do abraço aí também. É, tá dentro. Eu quero só esclarecer aqui o que Maria falou, a respeito dos comparativos, né? As profissões têm que ser mais valorizadas. Acho que, como ela falou e que colocou aqui o comparativo com o jogador, eles já estavam discriminando, né? É isso que a gente quis dizer. A gente quis dizer o seguinte. que essas profissões, o professor, o médico, certo? Os profissionais da educação têm que serem mais valorizados. Porque quando a gente colocou lá o problema do SUS, o aluno vai e fica lá, o aluno precisa de um exame pra entrar na escola. Ele passa dois meses pra fazer esse exame. Porque lá ele tem uma fila, então tá faltando os profissionais lá. Então, quando a outra colega falou que chega o dia, vai pra uma consulta, passa dois meses pra chegar lá. Aí, quando chega lá, que o médico vai atender, aí olha e diz assim, o que é que você tem? Dois de cabeça. Eu já sei. Vai tomar esse aqui. Empirou e vai embora. Pega lá, já sei. É pressa lá. Pega esse comprimido e vai embora. Quer dizer... É, o compromisso é profissional. Às vezes, por quê? Porque o profissional tem que atender 16 pessoas, as meninas que têm experiência que ficam lá na fila do SUS, o profissional tem que atender 16 pessoas em uma hora. Então, é difícil pra esse profissional. Se esse profissional fosse bem remunerado, então, ele ia ter um tempo suficiente pra atender o paciente. Então, é que quis falar nesse sentido. A melhoria dos profissionais. Eu vou passar pra mãe. A respeito disso que ela falou, dos profissionais terem uma hora pra atender e tudo mais. A gente chegou nessa questão, até na questão principalmente dos postos de saúde. porque a falta de profissionalismo também dos médicos de hoje em dia. A gente até tava entrando na questão dos estagiários, de compromisso também. Na questão dos estagiários também. A gente acha que ele deveria ter um acompanhamento. porque não chegou o caso de estagiários de medicamento, exame. E eu acho que eles deveriam trabalhar. Como eles estão estagiando, tem um acompanhamento profissional lá do lado deles. Analisando e dizendo se é certo ou errado. Porque já houve vários problemas. E a respeito disso, tem médico também. A falta de compromisso é muito grande. Tem médico que chega, atende as 16 pessoas. Se chegar alguém morrendo, ele não atende. Simplesmente porque já fechou aquilo da lei dele. Ele simplesmente corre, que nem diz. Chega, já sei o que é, toma. Toma isso. Consegue atender em uma hora. E cadê o resto do expediente dele? Ele simplesmente vai pra casa. E se chegar alguém morrendo, ele não atende porque já fechou as 16 fichas. E a lei acabou. Isso eu acho que é um grande problema também. Em questão da comunidade. Que a gente já apresentou as propostas do IEP. É, a falta do compromisso do profissional. Então, Maria, isso que eu queria falar. Agora, eu vou passar para a menina. Ela vai falar sobre a medicina. Gente, falar um pouquinho sobre as ervas, né? Sobre as plantas. Para comer esse conversa, eu quero dizer que as nossas doenças vêm das nossas alimentações. A gente come, com licença da palavra, a gente come muita porcaria. Não é? Muita coisa que a gente não deve nem pensar em como é que come. Não tem outro jeito, né? Dizem que não tem. Mas, querendo, tem um jeitinho. Existem muitas coisas que o ser humano pode fazer em casa mesmo. Como um chá de cidreira. É uma erva tão fácil, né? Mas, muita gente tem em casa e não sabe para que serve, aí não usa. É trocar o café pelo chá de cidreira. Seria uma boa ideia. O café pelo chá de cidreira. Quem não for diabético pode tomar com açúcar. Pode tomar com açúcar. Quem não gostar do açúcar pode tomar sem nada. Porque ele já tem um sabor bem natural. Um sabor bem gostoso. Um chá de erva doce. As pessoas que tem insônia, para tomar um chá de erva doce antes de deitar, é muito sabio. Chá de camamila antes de dormir é muito bom. Ajuda a relaxar. Massagem nos pés com água morna. Você coloca água morna. Faz aquela massagem nos pés. Em seguida, toma um chá de erva doce. Vai ter uma noite maravilhosa. O chá também. O chá do alecrim, para as pessoas que tem rítmia cardíaca. Também é muito bom. Para tomar constantemente. Uma vez no dia. Um cházinho de alecrim. Pessoas que tem febre emocional. Para tomar um cházinho de mava rosa. A mava rosa tira a febre. Tem pessoas que tem febre por nada. Se ficar emocionado, tem febre. Se ficar triste, tem febre. Tem pessoas que tem. Febre emocional, né? Então, é muito bom o chá da mava rosa. Olha gente, não vou falar de chá. A gente só vai sair daqui amanhã. Então, eu estou encerrando, tá? Só um pouquinho assim, para vocês terem uma ideia. Obrigada. A área da educação, se fizesse uma orientação dentro da escola sobre alimentação saudável, daria um resultado fantástico na área da saúde. Porque quantas pessoas que passam mal por a questão da alimentação, né? Porque a mania é maluco. A maluco, 60% da doença... É a doença. Então, quer dizer, diminui a fila nos hospitais, diminui isso dentro da escola. Então, essa é a preocupação, tem que ser levada para a área da educação. Eu não sei se tem contexto aí, mas eu gostaria que, dentro da alimentação, a promoção da saúde, na área da educação, dentro da escola, levar esse tema aonde cada professor tenha uma orientação e orientar todos os alunos e orientar a forma certa de alimentar. O que faz bem para isso, o que não faz bem para aquilo, né? Porque eu acredito que isso diminui muito o seu socorro. Porque o que tem que cobrir é a saúde, a questão da alimentação e o restaurante. E só para concluir aqui, eu quero... E só para concluir aqui, eu quero acrescentar que essas propostas não é só para negro, branco ou azul. É para quem depende de um sistema público. A gente tem que colocar a proposta, a gente colocou aí, e muitos profissionais da saúde, que é o médico, o enfermeiro, o vetista, o nutricionista e tal. Mas em cada IEF desse... Eu vou dizer que eu vou falar do IEF, certo? Todas as escolas têm IEF? É, é. É, certo? Não, eu falo das pessoas que chamam a IEF. Eu estou falando da área da educação geral. É. Nas escolas em geral. Certo. Nas escolas em geral, do que eu vou falar aqui, tem. Na prefeitura tem, no estado tem, nos IEF tem, certo? Que é a parte do restaurante estudantil, que lá existe um nutricionista. Então, que esse nutricionista... Certo. Que esse nutricionista fizesse uma orientação alimentar para os alunos. Certo? É. 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 Que cada escola que tenha aquele nutricionista lá, ele tivesse essa parte para fazer, que a gente sabe que algumas escolas já têm. Uma orientação alimentar. Uma orientação alimentar. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem lá, que eu sou uma pessoa, dois nutricionistas. Aí, coloca fígado. E é tudo cardápio e tal, aquela coisa bem equilibrada dentro da... Uma nutrição equilibrada. E, conversando com ele, ele disse que é o dia que mais se joga fora. Porque o pessoal vai sobrando e outra que joga fora. Falta de orientação. Pois é, não posso. Então, cabe a esse nutricionista fazer essa orientação. A gente só muda nosso ato alimentar através de uma orientação. É. Tem muita coisa que eu não gosto e que faz bem para mim. Mas, a partir de uma orientação que se insipiniza... Eu estou colocando isso porque eu estive em uma escola do IEF. Nós fomos recebidas pela nutricionista do IEF. E ela nos deu uma aula de alimentação. Certo? E a orientação alimentar. Então, é que isso seja estendido para as outras escolas. E a gente tem escola que não faz. Eu quero complementar. Eu queria falar um negócio para a Avenida. Eu tenho um projeto de plantação dos justiços federais. E, no projeto, todos eles têm a inclusão de... Um pouco de profissionais da área da saúde, que, junto com a alimentação, eu sei que... É... Não chamar da área da saúde, tem um restaurante. E ela tem que começar. Mas, só que isso é junto com o olhar. Tem um trabalho. Ao que eu sei... Isso é verdade. Por isso que a gente colocou aqui, a implantação realmente desses postos com esses profissionais. Porque a gente sabe que, de uma pessoa, tem... Em alguns campos tem, só que em outros não tem. Aí é um problema, né? Tirar a coisa do papel. É, que nem disse aqui, direto. Tirar a coisa do papel. Muito bem. Pois é, gente. Só pra complementar. Isso só não vem da educação. Isso só não vem da saúde. Vem da educação também. Eu acho que uma criança... Pois é. Desde quando ela entra na escola, deveria ter o programa pra isso. Certo? Deveria ter. Deveria ter a conscientização. A mídia deveria cair em cima. Certo? Isso é questão da educação. É reeducar a sociedade. E já entra com a saúde. Pois é. Pois é. Agradecemos a todos pela atenção e... Obrigado. Estão aprovadas as propostas? Bom, gente. Estou dando oportunidade. A gente agradece aqui o grupo da saúde. E agradece também as intervenções da plenária. Riquíssimas. Olha só como é que é bom dialogar, né? O saber da comunidade com o saber científico. Dá nisso. Está vendo? Dá nisso. Coisas boas. Coisas boas. Agora, a gente sai daqui e vai chegar lá nos IERPES. A gente vai realmente lutar para implementar. Porque não vai ser criado esses lucros aí. Vocês falaram do grupo anterior de saúde e educação. Né? Os lucros de estudos. Parcipação e desenvolvimento da comunidade. Negra. Então, a gente vai ter que realmente avançar nessa agenda. Então, isso é um papel de cidadania. Eu não sou somente estudante. Eu participo da comunidade. Eu desenvolvo meu país. Próximo grupo, o grupo de cultura. Por favor. Coordenador e relator. E quem quiser vir. Vamos lá, Zé Luiz. Vamos lá, Zé Luiz. Zé Luiz que teve ausência de ontem. Ele agora é um homem monteirense. Pessoal de Monteiro, tá com a bola cheia. Viu aí? Cadê Monteiro? Tá ali? Monteiro fez uma política que trouxe. Pegou Zé Luiz assim pelo Pets. Vem pra cá. Essa macumba foi forte, viu, meu Lenin? Uma macumba forte que fizeram aqui. O santo Monteiro fez. Que levou. Que a Pina Grande vai perder Zé Luiz, né? Não. Não? A Pina Grande tá dizendo que não vai perder, né, Zé Luiz? Zé Luiz tá dizendo que a gente precisa começar aquele passe. Aquele passe pra grana lá. Porque você tá valendo ouro, meu amigo. Tá valendo, entendeu? Negro quando é assim, a gente precisa valorizar. Isso é como jogador. Isso é como escola de samba. Agora é um perigo. Porque quando a escola de samba começa a se vivenciar, aparecer, aí chega o branco e diz assim, agora nós vamos ocupar a direção da escola. Porque a gente tem que ter a direção da escola. Aí a razão da Xuxa é ocupar o lugar da negra da favela, da comunidade, da raiz de Badrinha da comunidade. Você tá entendendo? Vamos nós. Cultura, por favor. Seu nome e o IEF que você representa. E também quais são os IEFs que estão aqui também compartilhando com você. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Taíse. E nosso grupo ficou com o tema cultura. Bem, na nossa roda de diálogos, nós discutimos sobre os diversos âmbitos da cultura. Cultura e religião, cultura e costumes, crenças. Falamos também sobre as manifestações, como estão acontecendo essas manifestações, se estão acontecendo e de que forma, quem está participando. Pra gente não só discutir apenas com um grupo, mas pra discutir em âmbito de sociedade, na comunidade, instituições, a sociedade civil organizada, enfim. Com tudo isso, nós entramos em acordo e elaboramos algumas propostas que os meninos aqui vão estar falando daqui a pouco. E a gente faz assim. Cada proposta que eles falarem, a gente discute e comenta alguma coisa e vocês fazem um destaque ao final de cada proposta. Certo? O pessoal vai começar fazendo as propostas aqui. Eu quero falar um pouco dos problemas que a gente encontrou nas discussões. A gente encontrou problemas sobre o esquecimento dos traços culturais. Deixa eu dizer logo meu nome. É Gabriela. Sou do IEF do campus de Monteiro. Então, vou falar sobre os problemas que a gente encontrou. O esquecimento dos traços culturais, tanto nas instituições quanto na comunidade. Claro que em certas localidades temos mais festivais culturais e outras menos. Então, isso foi discutido lá. Então, outro ponto que a gente discutiu foi a ausência do suporte institucional. Tanto do governo quanto das instituições das faculdades, escolas, ensino médio, ensino infantil. E também a ausência da integração dos institutos federais, estatuais e etc. com a comunidade. Então, a gente sentiu a falta dessa integração. Então, nós vamos começar com as propostas. Pessoal, bom dia. Meu nome é José Luiz Cavalcante. Sou daqui do IEF, BB do Campina Grande. E, como o Carlos bem citou, estive ausente nesses dois dias de evento, porque estava dando suporte a Monteiro, que me chamou e precisa de mim também. E eu acredito, Carlos, que a grande batalha, a grande missão nossa é essa de estar sempre em vários lugares onde for preciso. Como já diria a música do Mildo Nascimento, o artista tem que ir aonde o povo está. E queria só destacar que, com certeza, valorizem o nosso passo. E ver Gabriela falando. Gabriela, que foi minha aluna em Monteiro, no ensino médio, na escola pública lá no estado. É muito gratificante para mim. As propostas que o Braulio vai trazer refletem essa discussão que a Gabriela bem citou. Nós vivemos no Instituto Federal de Educação, mas que, muitas vezes, o privilégio maior é a educação tecnológica. E, às vezes, esquece um pouco do humano. Então, precisamos romper cada vez mais essas barreiras. Este evento, as ações que temos em cada campo, mesmo isoladas, mesmo dizendo, não, mas aquilo foi só um projeto de pesquisa. Mas já é alguma coisa. A missão é grande. E, aí, precisamos do apoio de vocês, alunos, precisamos ouvir as suas vozes para que a gente possa poder fazer um bom trabalho. Então, o Braulio vai trazer aí suas contribuições, sintetizando três propostas que nós temos para encaminhar no fórum e Viva a Cultura. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Braulio. Eu sou estudante da UEPB, da Especialização em História e Cultura Brasileira. A gente tem, não pode esquecer que alguns aspectos que estão sendo colocados aqui, serão, inclusive, por nós, já estão contemplados pela Lei 10.639 e 11.645. O que a gente tem que fazer e reafirmar é a cobrança da implementação de diversos aspectos que já foram colocados aqui, que já são contemplados, repito, por essas duas leis. Nossa primeira proposta é implementar a realização de fóruns permanentes de discussão e de respeito à diversidade cultural afro-brasileira em suas diferentes nuances. Música, alimentação, literatura, vestuário, etc. Uma segunda, em decorrência dessa, seria permitir a manifestação do corpo dissente da instituição na elaboração desses fóruns, bem como permitir a participação efetiva de membros da sociedade civil organizada. Ou seja, em hipótese alguma, pode ser esses fóruns partir apenas de uma força organizacional da instituição. Ela tem que crescer, nascer e se estruturar a partir do encontro, tanto do corpo dissente, docente, sem esquecer também dos movimentos civis organizados e de outras lideranças. Alguém tem algum destaque nessa proposta? Podemos seguir? Segunda proposta é garantir, através do currículo escolar, o estudo das experiências histórico-culturais das comunidades em que estão inseridos os institutos de educação. Ou seja, a partir de onde o instituto está localizado, se valorizar o estudo daquelas experiências histórico-culturais daquela localidade, daquela comunidade, seja em qualquer uma das áreas geográficas do nosso estado e do Brasil. Alguém tem alguma colocação? A gente segue na terceira proposta. Criar espaços de convivência, onde serão realizadas atividades culturais nas diversas áreas, música, dança, teatro, etc., de caráter permanente e que contribua para a educação das relações étnico-raciais. A quarta é elaborar ações que propiciem a conscientização do jovem em relação à cor e à etnia. Ou seja, todas essas atividades que serão organizadas em seu conjunto, elas possam levar ao jovem de cor negra e ao outro à conscientização de sua cor e da sua etnia. Bem, gente, essas foram as propostas. E, assim, como foi acabado de apresentar, ela surgiu através de algumas discussões onde nós percebemos que é necessário que isso aconteça. Como o Brown falou, já existe, já está implantado, mas em alguns lugares não acontece. Então, não adianta estar lá na lei e não colocar isso em prática. Então, vamos colocar em prática, vamos ver como é que estão acontecendo essas manifestações. Vamos fazer com que a comunidade, nossos amigos, quem estiver perto, faça mesmo o seu papel, seja protagonista e encare essas ações para que realmente a gente consiga ter um resultado de tudo isso que nós estamos fazendo, inclusive participando desses eventos, porque através desses fóruns, dessas conferências que nós sempre estamos participando, que nós vamos conseguir isso. Então, as propostas foram essas. Alguém tem alguma coisa a colocar? Eu não sei se a gente vai garantir, talvez eu não consegui ver, mas a promoção da cultura afro-brasileira, aonde todos os alunos de escola tenham conhecimento disso, porque é imoral o que acontece no Brasil. Aqui no Brasil, você chega a uma universidade e não sabe o que faz parte do nosso folclore brasileiro. Então, é muito rico o folclore brasileiro. Enquanto eu estava falando para o aluno ali, enquanto o Japão no primário tem que fazer ioga, o que faz parte do folclore. A capoeira é um dos exemplos. Já é eleito e nunca foi efetivado dentro das escolas a nível. É pontuado em algumas escolas. Então, eu acho que a gente tem que pontuar isso na área da cultura, onde todas as escolas têm que efetivar a implantação, pelo menos conhecimento. Eu não digo nem praticar, mas conhecer uma dança afro, conhecer o que faz parte do folclore. Falou ali na questão do futebol. Futebol não é nosso. Conhecer, saber, mas o que nós temos que conhecer mesmo, às vezes ter uma noção prática, é o nosso folclore brasileiro. Não sei se está garantido aí, mas se não tiver, a gente tem que tentar incluir isso aí. É de uma importância que esse relato seja aprimorado a partir do ensino fundamental. Exatamente. Nós colocamos, de uma forma bem geral, essa mesma proposta na proposta 2 e na proposta 4, onde a gente realmente vê essa necessidade, onde não é porque nós estamos em uma instituição onde estamos cursando um curso de exatas, que não vamos falar sobre cultura. Não é bem assim. Nós estamos fazendo aquele curso, mas nós precisamos conhecer nossa história, nós precisamos conhecer o que é cultura, saber o que é cultura. Então, já está colocado, já sim. A gente pode acrescentar mais alguma coisa para dar uma ênfase a isso, mas é mais ou menos isso que está na proposta 4. Mais alguém? Bem, pelo que eu entendi, a proposta número 2. Pessoal, nós que somos do IEP, somos privilegiados pela questão do ensino médio. Você não vê numa instituição, digamos assim, municipal ou estadual, um estudante do ensino médio ter acesso à pesquisa e à instituição. E no caso, como ele colocou aí a questão de fazer, pelo menos foi o que eu entendi, fazer um mapa histórico e cultural da origem de cada comunidade. E se você for ver bem, tem tudo a ver com a raça negra. A questão que está sendo falada. Inevitavelmente. Todo brasileiro não tem como negar suas orelhas. Então, o interessante disso daí é a questão do IEP ter essa facilidade. porque o estudante com o ensino médio, ele já vai ter conhecimento da sua história. E isso aí pode futuramente gerar, digamos assim, desenvolver que as escolas com o ensino fundamentais já começam a introduzir essa questão aí na educação, que vai fortalecer a cultura no Brasil exponencialmente. é, terminando o que Adriano acabou de falar. Nós aqui destacamos não só no ensino superior, Mas a gente também falou que poderia e deve ser começado desde o ensino infantil, desde a entrada na escola, entendeu? A igualdade racial e a igualdade entre pessoas, não só raciais, não só de cor, mas também de aspectos físicos e no geral, deve ser discutido desde criança. Então, claro que deve ter integração entre profissionais, a escola, professor, assistente social, diretor, todos já devem ter o conhecimento para começar esse impasso. Só para complementar a fala do companheiro, no sentido de que quando, por exemplo, no caso de instituições como o IEF, que tem pesquisa e extensão, começam veementemente a incorporar, conhecer as práticas, conhecer o entorno, isso pode vir a ser produto para as escolas de ensino fundamental, das outras redes. Isso pode gerar produtos importantes nesse sentido. Então, é a gente fazer isso, em primeiro lugar, para que nós conheçamos a nossa comunidade, conhecermos o nosso entorno e, através das pesquisas e da própria extensão, gerar produtos que possam viabilizar também esse conhecimento, essa prática de conhecimento nas escolas. Obrigado. 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 Fechado, então? Então, vamos embora. Obrigado a vocês. Viu? Ah, tá, então. As propostas que foram alencadas aqui, discutidas aqui, estão aprovadas todas? Estão aprovadas. Estão aprovadas, então. Então, se debateram, discutiram, melhoraram, agora eu preciso do, 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 eu preciso das propostas. Está aqui. Ok, eu tenho que relatoria. O que foi acrescentado também está aqui, foi cortado, está tudo aqui. Está? Corregiu, está? Está. Então, depois... É, por favor, o grupo de... Obrigado, então, o grupo de cultura. O grupo de economia, por favor. Políticas e economia. Quem é que é relatora? Quem é relatora, você também? Não dá para poder vir pelo menos duas ou três pessoas também, neste grupo que passe por lá, por favor. Não, por favor. Por favor. Duas ou três pessoas aí de vocês aí da economia, por favor, aqui. Mas eu também, Leonardo. É isso. Você, garota negra, vocês, garotas negras, você tem que colocar a cara mesmo, é isso. Bacana, bacana. Palmas. É isso. É isso. Quando a gente fala que esse evento aqui, a gente agora está mais emegrecido, mais emegrecido, é isso. É colocar a cara, se posicionar, falar, não tem medo. Aqui não tem ninguém para morder ninguém. Vamos ver, vamos ver, está aqui, tranquilo, não quer morder ninguém. Vem. Se eu não gostar não de olhar a garota negra dessa aqui, você vai de frente aqui, ó. De frente aqui, ó. Vem. Os garotas lá, os garotões aí. Tem que ver. Por favor. O que é que produziu o Grupo 4, né? Nós estamos já no último grupo aqui, tá? E lembrando que esse evento, né? Que é a Malumbus. A Malumbus Organização Negra da Paraíba, a entidade com a qual coordeno. E ela é filiada à Coordenação Nacional de Entidades Negras. A Coordenação Nacional de Entidades Negras é uma conformação política do movimento negro em 91, tá? E nós, entre outras ações que nós fizemos para a defesa da nossa comunidade negra, colaboramos decisivamente para a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial junto ao governo do presidente Lula, né? E que foi criado já em março de 2003. 21 de março de 2003. É uma data histórica, não somente pelo Dia Internacional de Combate ao Racismo, mas também no nosso país pela criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial que nós conquistamos, tá? Então, a Coordenação Nacional de Entidades Negras tem esse papel, está importante, ela está em todos os estados da federação, através das diversas organizações. Aqui na Paraíba, há Malumbus e alguns terreiros, exemplo do terreiro da Mãe Leninha, também filiada, e outros grupos também, filiados também a esse processo, dessa articulação de entidades, de organizações negras, como chamamos, que fazem o movimento, que fazem a defesa da comunidade negra, das suas diversas setores, tá? Então, deixar esse registro aqui, já na Coordenação Nacional de Entidades Negras, os companheiros e companheiras do nosso axé, que estão nos assistindo agora, nosso axé, estamos aqui encerrando o terceiro fórum de lideranças negras da Paraíba, o sucesso, tá? Como estão observando e acompanhando aí pela tela. E a gente vai aqui já para o último grupo, que é o grupo de políticas de cultura para a população negra. Então, o que é que pensa aqui estudantes, professores, profissionais, outros especialistas, com relação a essa questão, que querem a colaboração, juntamente com a plenária agora? Bom dia, meu nome é Daniela, eu sou do IF de Patos. Jefferson, aluno do IF de Patos também. Desde IFPB Patos. Amanda Patos. Então, nós ficamos com o grupo de políticas de economia para a igualdade da juventude mesmo. Então, dentro da discussão que a gente fez lá no nosso momento, a gente selecionou algumas propostas e a gente sabe da dificuldade que é pensar na economia para um grupo, para uma comunidade. Então, o primeiro passo seria fazer um levantamento na comunidade sobre as potencialidades relevantes para o desenvolvimento socioeconômico daquela comunidade. Há exemplos de confecção de biblioteirias, artesanato, cerâmica, pintura, instrumentos musicais, que estão envolvidos com a cultura afro-brasileira. Já que a nossa política de economia é para a juventude negra, então a gente tem que pensar nesses elementos. O segundo passo seria desenvolver uma associação que possa gerenciar os trabalhos. Então, toda a comunidade precisa de uma associação, de um grupo que se organize. Então, não dá para ser todo mundo do espécie. Então, nesse sentido, a gente pensa nessa associação. Depois, procurar parcerias para desenvolver esses projetos. Isso seria, por exemplo, procurar o SEBRAE, o Norte do Nordeste, prefeituras, governo do estado, governo federal e outras instituições afins. Então, tudo isso seria um grupo. Então, no caso, o IEF estaria dentro dessa parceria. Depois, seria procurar a divulgação do produto e do trabalho desenvolvido pela comunidade, atendendo aos aspectos de inclusão social dos agentes participantes dessas atividades. Ou seja, a gente tem que também divulgar que produto não pode ser um produto de fora, para dentro, tem que ser da comunidade, porque a gente acha que vai ter sentido produzir e que gere renda para esse grupo. E, por último, seria o envolvimento de todas as camadas da sociedade. Ou seja, em oficinas ofertadas nas escolas, sociedades de bairro, clubes de mães, gerando, assim, um amplo conhecimento da cultura afro-brasileira. Seria essa a nossa política de economia para a igualdade da juventude negra. Obrigada. E aí, está aprovado? Então, obrigada e até a próxima. O pessoal da mesa está satisfeito e a gente aqui encerra os trabalhos. Eu peço que deixe a proposta aqui para a relatoria. Então, gente, olha, agora a gente vai fechando o nosso trabalho, Humberto. A gente espera que a gente tenha, enquanto Movimento Social Negro, colaborado para que possamos estar não somente mais negros do ponto de vista do conhecimento, mas que a gente possa ter uma atitude realmente militante, ou seja, cidadã, de realmente buscar efetivar as políticas do que nós apontamos ou apresentamos aqui e aprovamos aqui. Então, o desafio está feito. A meta, olha só, observação. A meta para essas propostas aqui é a gente avaliar até daqui a um ano. Daqui a um ano, no quarto fórum de lideranças negras da Paraíba, estaremos avaliando o que é que avançamos, se foi implementado ou não naquele EF, os núcleos de estudos, participação da comunidade negra, aliás, dos estudos, participação do desenvolvimento da comunidade negra. Se foi implementado ou não, a gente espera que todos os EF implementem. Acho que é uma boa base para poder começar esse processo, até para poder implementar as políticas. Tem que ter um núcleo, tem que ter um grupo coletivo, esse diálogo entre a... E aí que, como se colocaram aqui, que não sejam somente os núcleos formados apenas por pessoas da instituição, estudantes, profissionais, professores, mas também com a participação da comunidade. Esse é o núcleo. E aí a gente espera no próximo encontro, daqui a um ano, em março, abril do próximo ano, avaliarmos essas políticas e ver o que é que a gente vai apontando um pouco mais na frente. Ok? Então, nós temos que estar definindo esse processo. A gente agradece aqui a todos e a todas. E quero agradecer especialmente a todos os diretores e diretoras dos Institutos Federais de Educação que possibilitaram a participação dos estudantes profissionais que vieram de Pados, de Monteiro, de Picuí, de Cabendelo, João Pessoa, lá com o professor Joabson, aqui com a professora Maria José, com a professora Selma, muito obrigado. O professor Zé Luiz também, muito obrigado. A todo o pessoal aqui do IEM de Cabina Grande, os profissionais, o pessoal aí que nos ajudou aí da infraestrutura, o pessoal da limpeza, da segurança também. Então, a gente espera esse momento para daqui a um ano. Nós vamos apenas estar monitorando, enquanto malucos, monitorando bem de perto esse processo da implantação das propostas a partir dos núcleos dos IEFs. E aí, como propostas também que a gente possa estar realizando seminários, a exemplo desse aqui, em cada IEF, então a gente vai ter o maior prazer de a partir daqui, durante esse período de um ano, estarmos realizando seminários locais, em cada um dos IEFs, para que possamos estar ajudando no processo de cada campus desse. Como o pessoal colocou ontem, a questão de Monteiro, por exemplo, que bom seria de poder reproduzir isso aqui no outro local. Tem que sair daí a proposta, para poder estar indo. Então, assim, está feito o desafio e a gente agradece aqui. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.